Nossa, nossa, assim você me mata Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Jame Júnior, ao vivo Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Au vivo Delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego A CIDADE NO BRASIL